e seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vídeo e olha só quem tá aqui comigo hoje Oiê nossa senhora tá tão pálido que nem aparece direito na luz ó refletindo a luz hoje temos o que a companhia de ilustre deve ser pequenininha aqui porque porque a creche dele inventou parada pedagógica hoje é sexta-feira dia de outubro do Brasil não sei nem que dia que vai ser para você eu tô começando esse vídeo na sexta que eu faço vídeos vezes em dois três dias inventaram parada pedagógica porque senão no meio-dia das duas é o jogo eles não iam poder parar e ter que trabalhar o dia todo a última vez que o jogo foi uma aula umas três eles tiveram que trabalhar o dia todo e inventaram parada pedagógica bom eu trabalho de motobola posso ir trabalhar à noite 100% tranquilo ultimamente eu tô trabalhando bastante então tá sobrando tempo não devido a mim vou trabalhar hoje eu vou começar a fazer o que vocês sabem que eu tô tendo que ficar aqui ó o bração aqui ó então eu vou precisar comprar um pau de selfie também o negócio de um tripé para fazer umas time-lapse e tal de quando eu vou passar as coisas ali na bicicleta vou pintar bicicleta até quando eu fazer alguma outra coisa que eu precisei eu ir lá fazer lá longe eu posso apoiar o pau de certo vou aproveitar agora que não tem muito sol vou dar uma passeada com o pequeno porque ele também gosta de passear na rua e eu vou fazer o que comprar um pau de selfie vou dar uma olhada com que é o preço na verdade porque eu vi que no mercado ali vai 30 como 7 grátis tem de 45 e já vem que você botar ali que fica o tripé fica pequeno com os apoios diferenciados vou dar uma olhada lá no mercado livre qualquer coisa a gente compra no mercado livre eu posso falar só perguntar para ele que eu também sou trouxa né prefiro esperar três quatro dias esticando o braço já estiquei a vida toda do que simplesmente ser burro e fazer o que gastar uma fortuna vendo um tripézinho normal porque as coisas aqui para mim se dá também o coisinha para ser cara é as coisinhas aqui também e as professoras chamou da janela olha já o pequenininho ele gosta de paquete é e as professoras não vão deixar você ir para que esse que maldade né que maldade mas bom já pegamos aqui a chave chave obviamente do mangão cadê o teu chinelo você vai de carrinho né que vamos de carrinho senão você vai demorar três dia nem se botar chinelo nem nada caramba esqueci de guardar nossa tá tão cansado ontem esqueci de guardar as ferramentas que eu tô montando a bicicleta é o pai vai guardar é o pai vai guardar deixa e o carrinho dele que ele adora tchau tá dando tchau para o pai que fofinho dá tchau para o pai fala tchau tchau pai que tchau tchau você tá dando tchau para o cachorro você deixou amiguinho ó limpando a chugela do carrinho dele isso é bom garoto igual para ensinar bem educado né ó vai sair nós dois combinando de camisa vermelha é mas tem esse costume quando nós sai junto quando sai por exemplo eu e ele nós temos de combinando com as cor das camisas quando sai eu ele a mãe dele todo nós três temos camisas da mesma cor passa aí né três combinando agora vamos lá comprar esse pó do céu ou simplesmente olhar o preço qualquer coisa ainda esvorta eu tô saindo aqui a magrelinha tava vendo um cano de escape muito lindo cara muito lindo e baratinho acho que é 150 reais o cano de escape completa já com a ponteira e tudo é da competição o cano de escape porque eu olhei eu apaixonei eu falei pô só 150 comprado tá parcelado em setenta e seis vezes no cartão sem juros esquece meu bom vou tacar logo esse capizão monstro pessoal falou você tem a moto gravido de moto também não só vi de bike mas eu não gosto de mexer na moto eu posso até ir lá colocar o escape gravar o vídeo tal mas depois eu boto cá por original que o meu trabalho de motoboy já vi muito motoboy tem a moto apreendida porque o policial na cordona crise não deu aquela trepadinha básica não deu bumbum e que que aconteceu teve a moto a moto apreendida levou multa ficou três quatro de ano parte gostou da grana faz um escape ó esse aqui já que acelerar acelera ronaldinho assim eu posso fazer obviamente as modificação vídeo só para a gente daquela zoada na hora que a gente troca escape tira a ponteira faz aquele barulhinho meus vizinhos não não bolo que meus vizinhos são mais louco que o batman igual eu então assim rapidamente sim mas dizer se não só vou desmontar eu vou deixar aqui eu gosto de dar louco bora estamos de volta comprei esse aqui ó que ele é entre aspas em podemos dizer um pouquinho mais profissional é um pouquinho mais forte aqui ó pinta-feirinha com o pão de queijo que ele adora o ó é maior da gente vem controle aqui ó embutido nele ó ó tem uns três quatro tamanho controle isso aqui ó grudadinho nele que não foi tirar certo só clica aqui ó ele se critei umas molinha aqui ó para segurar bem certinho para o lado certo essa molinha está solta olha moleque tem que entrar aqui e gritar esse aqui é ele no seu tamanho máximo olha, se esticar a mão fica gigante nossa, dá até um trimelite, caramba, fica pesado no máximo, tem 3, 4 medidas 3 de mais ou menos 30 centímetros e uma menorzinha aqui de 15 então, está dando assim o seu 1 metro, lado bom que eu gostei deixa eu ver se eu consigo, vou deixar vocês ouvir ele tem aqui uma trava para cada ângulo bota para frente aqui não dá para ouvir o barulho mas cada vez que mexe aqui, um ângulo outro ângulo, um ângulo outro ângulo vou botar no máximo um ângulo, outro ângulo outro ângulo outro ângulo, outro ângulo ele tem uma trava de ângulo, caramba, vou te dar esse aqui, eu comprei um pão de queijo giri gliciado em pão de queijo tipo, aqui é um pão de queijo o pai te dá aproveitei já que eu estava vindo lá tinha um mercadinho, não filmei eu andando na rua, por quê? porque esse mercadinho, essa lógica que eu fui do celular, é muito perto da minha casa e por incrível que pareça tem alguns inscritos que moram aqui na minha rua e eles já me reconheceram ele vem direto aqui na minha casa para garantir que não vai ter as 300 pessoas na minha casa e eu não gravo mais em volta da minha casa esses inscritos que vêm aqui, eles não falaram para ninguém a gente não vai contar para ninguém e até hoje eles não contaram então vem ali às vezes uns 3, às vezes vem uns 5 que vem todos os amigos deles então um pouco vim beleza, mas daqui uns dias tem 300 pessoas na minha casa não tem como e até por segurança porque bom, tem sempre pessoa acomodada na internet olha só, fica aqui uma anúnia mais diferenciada gravar com assim, com pauzinho de selfie deixa eu ver aquele negócio ah lá ele bom, para quem não sabe eu sou evangélico estou virando vegano por quê? porque eu vi como que é feito hambúrguer, salsicha, as coisas aí eu criei um nojo cada vez que eu vejo você já me dá um rumo então eu já não como embutido e consequentemente pegando nojo disso eu comecei a criar nojo de carne eu não estou conseguindo mais quase comer carne eu como, obviamente não vou ser foco mas eu já não como hambúrguer, salada, essas coisas não como não como salsicha não como linguiça não como nem não como e não compro nem um embutido e não bebo eu sou evangélico e olha só o que eu comprei um energéticozinho muita gente falaria ah, faltaria a cachaça por isso que eu disse por isso por isso que eu já expliquei tudo isso e eu não bebo então eu comprei somente o energético vamos ver se o energético do Gustavo Lima é bom bom Gustavo Lima só tem um amigo, viu que veio aqui em Blumenau bem, siga o Gustavo Lima pediu um autógrafo que teve foto com ele e tudo só que está acho que no meu antigo Instagram não sei se está nesse aqui se estiver nesse aqui eu vou achar bota aqui na edição ou se estiver no antigo eu vou achar bota aqui na edição se eu não achar eu não coloco porque as vezes a preguiça você não procura bora experimentar ele é da cor do copo, né melhor da cor do litro hum, frutas tropicais é bom, cara? hum caralho, uma delícia ó enche a boca da água hum Gustavo Lima Gustavo Lima me deixou de boca cheia d'água ai que delícia aqui achei o ângulo melhor que eu não consigo segurar e não dou tanto braço hum vou falar pra você que isso aqui é uma delícia e ainda hoje tem um jogo do Brasil vamos torcer pro Brasil ganhar que é Brasil contra a Croácia é mais ou menos a Croácia é mais ela tem temos que lembrar que ela tem seus méritos afinal ela também chegou onde o Brasil chegou ou seja se os dois chegaram ali caminhos um pouco diferentes mas os dois chegaram então os dois tem seus méritos não podemos botar nem pra baixo nem pra cima nenhum dos dois obviamente a gente vai colocar o Brasil pra cima meu parceiro porque Brasil é Brasil Brasil tem mais título que todos esses times que estão aí nessas final aí junto então vamos torcer pro nosso Brasilzão e depois do jogo do Brasil a gente vai pintar a barca porque agora já é onze e pouco daqui a pouco começa o jogo então vamos tomar uma energia de cozinho assistir o jogo do Brasil e depois ou pintar uma bike feliz ou pintar uma bike triste espero que eu pinte a bike feliz ô piazinho piazinho não bate no meu energético você não gostou do Gustavo Lima? como você como é que você não gosta do Gustavo Lima? sai da minha casa sai da minha casa como é que você usa não gostar do Gustavo Lima? pega as tuas coisas e sai da minha casa não não que fofinho como é que fica bravo com a criança vem aqui com o pai vem aqui olha a carinha dele sai da minha casa como é que ele fica bravo com o Gustavo Lima? comendo jopão de queijo é? esse é você? manda um beijo pro inscrito manda um beijo pro inscrito seu cachorro sem vergonha olha ele fica combinando de vermelho com vermelho né? ah rapazadinha acabou o jogo o Brasil perdeu o Brasil acaba o filho que tá bravo é e deixou escapar a vitória né? é o Brasil perdeu ai velho nossa o Brasil nos acréscimos já fez aquele gol já tava aqui sozinho acréscimo o Brasil o Brasil fez o gol o Brasil tá um gol e eu já penso eita foi pros pênaltis eu vejo aquele goleiro que no último jogo dos pênaltis o bicho pegou 3 pênaltis no primeiro ele já defende no segundo ele já pula do lugar certo no terceiro foi um pra cada lado e no quarto o cara o bicho tá na tráfrica eu queria mais feriado pra mim não trabalhar cara brincadeira eu trabalho de motoboy eu ganho mais ainda porque em dia de feriado eles pagam o dobro na verdade eu pago 50% né? pago 1,5% em cima das entregas ou seja eu ganho muito mais vai fazer o que? é terça-feira eu não tenho que assistir Croácia e quem ganhar entre Bélgica entre Holanda e Argentina mas aí eu caguei pensei também nem vou assistir porra nenhuma se é rapaziada lembra deixa o like se inscreve aqui embaixo no canal ativa o sininho de notificação na opção de todas pra não perder nenhum vídeo eu sou o Riva ficando por aqui me segue em todas as redes sociais e fui!